Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma produção de carnaval Eu espero muito que vocês gostem Mas se a gente acompanha o vídeo já deixa o teu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal E também ativar o sininho pra receber uma notificação Beijão E bora acompanhar o vídeo E antes de começar a maquiagem Primeiro a gente vai preencher a sobrancelha Eu vou usar essa paleta aqui da Luz Sense Ela é muito boa Depois de ter preenchido a sobrancelha A gente vai delimitar ela agora E eu vou usar essa paleta aqui da Jasmine Depois de ter preenchido a sobrancelha E delimitado Agora a gente vai vir com esse amarelo aqui Essa paleta que eu tô usando é da Ruby Rose Depois que a gente aplicou Agora a gente vai vir esfumando E eu vou usar esse pincel aqui da Vult Número 15 Depois de ter feito isso Agora a gente vai vir com esse laranja aqui Agora a gente vai pra pele Eu vou usar esse Magic Fix aqui da Ruby Rose Vou usar essas duas bases aqui A da Vult e a da Ruby Rose E com esse pincel a língua de gato Eu venho espalhando E com essa esponjinha Eu venho uniformizando a pele Depois de ter colocado os cílios A gente vem com esse corretivo da Tracta Depois de ter feito esse processo Agora a gente vai começar a fazer uns girassóis Aqui no nosso rosto Bem pertinho da sobrancelha Agora chegou A parte que eu estou mais com medo Que é fazer as pétalas E pra fazer isso eu vou usar essa tinta aqui Tinta de rosto mesmo E pra fazer as pétalas Eu vou usar esse pincel aqui Bem fininho Não tá parecendo bem um girassóis Mas a gente vai até o final Vai ver o que vai se suceder Disto Agora tá parecido Tinta de rosto Tinta de rosto Agora a gente vai vir com esse verde aqui Também é tinta De rosto Querendo? Vai pro contorno Eu vou usar essa pieta aqui da Ruby Rose E com esse tom aqui A gente vai fazer o contorno Ai, coceira Agora a parte que eu mais gosto, né? Com certeza É passar o iluminador Eu vou passar esse daqui Ai, minhas costas Eu passei esse daqui Da Louisans Louisans Eu esqueci até o nome da negócio Na verdade a noção nem se fala assim, tá, gente? A gente vai vir com aquelas mesmas cores Que a gente usou aqui em cima da maquiagem Aqui Ai, meu Deus Aqui embaixo Bem rente aos cílios Primeiro o amarelo E agora o laranja A gente vem com um rímel na parte de baixo Agora A gente vai fazer um bagulho Que assim Eu não sei se vai dar muito certo Mas a gente tenta, né? Bom, gente Esse é o resultado da maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aqui no comentário O que vocês acharam da maquiagem Um beijão E até o próximo vídeo O que vocês acharam da maquiagem E até o próximo vídeo 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 Obrigado.